Não me chame mais, nigga eu não sou puta Todos esses caras querem me passar pra trás Vão aqui vadias, no banco de trás Forte igual gorila, passa droga especialista Meu bonde tá puto, nigga eu vou pra pista Esses mano blefa, são tudo vadias 007, puta eu fiz o jug Lindo desses fakes, me chamam de chug Bem-bambias, bem-bambias Bem-bambias, bem-bambias Bem-bambias, bem-bambias Bem-bambias, bem-bambias Bem-bambias, bem-bambias Bem-bambias, essa vadia tá gostando A minha ponto 30 vai foder todos seus manos Somos GBI, foda-se seus manos Não fecho com fake, amam o meu bando Drogas faixa preta, vão me derrubar Odeio a polícia, não gosta, vende os caras Eu tenho os aliados, sou um forte do bairro Minhas drogas são puras, eu amo vagabundas E lembro aqui cantando, vocês é tudo fake Tudo jogo sua bandeira, imagina tua gang Lembom Lembom Nego 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 Nego